No último sábado, as localidades mais cheias do país ficaram assim, desertas. Isso devido às medidas de confinamento adotadas por algum dos estados brasileiros. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tem adotado o lema que o Brasil não deve parar para salvar a economia. Mas afinal, quem vai pagar essa conta? Eu sou Matheus Zanin e hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso aqui nos rastros do coronavírus. A disputa política entre Bolsonaro e governadores dos estados brasileiros teve grande repercussão na semana passada. Enquanto de um lado o presidente defende que os comércios sejam reabertos e que a sociedade volte à sua normalidade, do outro, governadores têm ampliado as suas medidas contra o coronavírus. Mesmo que mal expressada, a preocupação do presidente com a economia e o sustento das famílias brasileiras é válida. De acordo com dados do IBGE, 40% da população vive sob renda oriunda de trabalho informal e, portanto, seriam as famílias mais afetadas pelo isolamento. Porém, dados de outros países em que o coronavírus já está mais avançado mostram que a melhor alternativa para conter o avanço da pandemia é o isolamento social. É o caso da China, que desde o dia 23 de janeiro colocou sua população em confinamento total. E o resultado a gente pode conferir no gráfico a seguir, que mostra pra gente que gradativamente o número de casos diagnosticados diminuíram muito até o momento atual, quando não há mais casos de transmissão local nas principais cidades. E qual a importância de se diminuir o número de transmissões diárias? Você já deve estar cansado de ver esse gráfico, mas ele é essencial para demonstrar a eficiência da quarentena, já que com um número menor de pessoas infectadas por dia e um maior espaço de tempo, é possível que os sistemas de saúde abarquem as vítimas da Covid-19. A forma mais eficiente de se garantir esse achatamento da curva é o isolamento social. Mas como garantir esse isolamento social e o sustento de famílias que dependem de sair de casa para conseguir o dinheiro do dia a dia? E qual o impacto disso na nossa economia? Jair Bolsonaro, em meia guerra política com os governadores, afirmou que quem seria responsável por pagar esse prejuízo às famílias seriam os estados e municípios, de acordo com uma lei da CLT. O professor Fernando Facuriscaf, titular na Faculdade de Direito da USP, explicou para a gente que isso não tem uma conexão imediata. Ele explicou que existe sim uma regulamentação na lei trabalhista que prevê o que o presidente disse, porém ele também disse que os momentos que nós estamos passando exigem uma regulamentação própria. Dá a impressão de que isso está diretamente vinculado à responsabilidade do prefeito. Bom, a regulamentação existe, mas não fechada como proposta. Estamos em um período de emergência. De toda forma, seja por pressão política ou por responsabilidade jurídica, o governo federal anunciou medidas para ajudar essa população mais vulnerável. O valor inicial seria de R$ 200, mas a proposta foi ampliada pelo Congresso. Agora, existe um auxílio emergencial no valor de R$ 600, que vai ser destinado aos trabalhadores autônomos informais, com renda por pessoa de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Por um lado, o valor parece totalmente fora da realidade, visto que R$ 600 não são suficientes para sustentar uma família brasileira. Do outro, o governo federal teme o valor dessa ajuda financeira em vista do prejuízo que causaria aos cofres públicos de R$ 14 bilhões a cada três meses. O professor Skaff explicou para a gente que agora é hora de fazer gasto mesmo. Segundo ele, valores maiores devem ser estabelecidos para que as pessoas vivam com o mínimo de dignidade. O gasto, nesse momento, seria essencial para evitar uma expansão ainda maior da pandemia em solo brasileiro e para apaziguar o cenário no futuro próximo. Uma possível alternativa para esse rumo seria a redução em 20% dos salários dos servidores públicos. A medida proposta por Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, levantaria quase R$ 3,6 bilhões no curto prazo. Mas, tendo em vista o valor de R$ 400 bilhões, que é o que, na verdade, custariam todas essas medidas contra o coronavírus, essa medida proposta pelo Rodrigo Maia não seria tão eficaz assim. Skaff explicou para a gente que no período de crise não é hora de fazer esse tipo de corte e que a medida daria efeitos muito mais passageiros do que efeitos fixos, que seriam os necessários agora. Em um dos últimos capítulos dessa história, a previsão do PIB, o Prodito Interno Bruto, foi atualizada de crescimento de 1,8% para queda de 1,9%. A situação é séria e o isolamento social se mostra como a única alternativa para conter o crescimento do número de vítimas do coronavírus. A medida, no entanto, pode resultar na maior recessão do último meio século. A resposta para esse dilema não é nem 8 e nem 80. A gente não pode ignorar a calamidade causada pelo coronavírus para o Brasil não parar, mas a gente também não pode negar a grande recessão econômica que está por vir em virtude dos efeitos da pandemia no mercado mundial. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio nesse espectro que permita sacrificar o mínimo em ambos os cenários. Isso se faz com muito embasamento e muito trabalho. Há uma pena, no entanto, parece que aqueles que deverão estar trabalhando nisso estão mais preocupados com o próximo período eleitoral. E aí Amém.